E aí, mês de maio, o mês do meu aniversário, vocês estavam esperando promoção, né? Pois é, passei aqui rapidinho para te informar que agora, no mês de maio, nós estamos com aquela promoção que vocês me pediram muito. Sempre que eu faço enquete nos grupos do WhatsApp, sempre dá essa, é a que vocês mais gostam, então eu reservei agora para o mês de maio, que é, compre três, você coloca três no carrinho e um sai de graça, ou seja, leve três e pague somente dois estertos, tá bom? Como funciona essa promoção, né? Só para esclarecer algumas dúvidas, tá? Já está habilitado direto no nosso site, então lá você já coloca tudo o que você quer no carrinho, tá? Você vai colocar lá dez peças, quinze peças, quantas você quiser, aproveita, porque quanto mais você comprar, mais você ganha, tá bom? Então, a cada três produtos adicionados no carrinho, ele vai dar o desconto do valor de um, tá? Lembrando que ele vai dar sempre o desconto da peça menor, tá? Então, se você comprar aí, é, estêncios grandes e miniaturas misto, ele vai dar desconto primeiro das miniaturas e depois vai gradativamente pelo valor, tá bom? Mas já está direto no site, você já pode entrar lá e fazer a sua compra. Agora, no mês de maio, gente, aproveita, porque essa promoção eu faço uma vez por ano só, no meu aniversário, e eu quero ver vocês participando. Já está bombando, já está vendendo bastante, porque a gente habilitou desde o dia primeiro, mas eu estou aqui avisando você, porque agora é dia dez e você precisa garantir os seus moldes em estêncio, tá bom? E tem aí até o final do mês para você fazer suas compras, tá? Compras pelo WhatsApp, você vai falar com a Dinorah, se você não conseguir comprar pelo site, você pode clicar lá, porque quando você entrar no nosso WhatsApp, que tem agora um pré-atendimento eletrônico, tá? Para facilitar quem não conhece a gente ainda, entrou lá no WhatsApp, precisa de alguma informação, a gente sempre, já tem lá mensagem explicando que nós temos duas linhas, a linha para trabalhar com EVA e a linha para o biscuit, mas vocês aqui no canal já conhecem, né? Porque a gente já tem vídeo aí, tanto no EVA quanto os vídeos no biscuit, mas a gente deixa claro isso, tá bom? Então, tem essa mensagem logo de cara, né? Quando a pessoa entra lá no nosso WhatsApp, mas se você já tá no nosso WhatsApp, já quer comprar, já conhece a Dinorah, vai vir as mensagens para você, não tem problema, quando vier lá a mensagem com o que é filho é falar com o atendente, isso. Falar com o atendente, porque aí o robô já vai entender, né? A inteligência artificial já vai entender que você não quer mais receber essas mensagens e que você quer aguardar para falar com uma pessoa, que no caso é a Dinorah, que me representa super bem. Aliás, se você compra com a Dinorah, eu quero ver você comentar aqui nesse vídeo como que você é atendida pela Dinorah, se você gosta. Se tem alguma reclamação, me fala, porque até agora eu só tenho elogios da Dinorah, é uma bênção de Deus na minha vida, tá bom? E aí me comenta aqui, tá bom? E se você ainda não, se você faz um EVA e ainda não testou, fazer no biscuit, a gente tem aula aqui no canal, fazendo com os biscuit, de aulas feitas com o biscuit, tá? No biscuit, na verdade. E você pode adaptar com os moldes que você tem em casa também, tá? Do EVA. Principalmente as miniaturas, você já pode começar a fazer os testes aí, de repente é mais um, né, agregar aí as suas vendas para as suas clientes, tá bom? Então é isso, esse recadinho dado aqui para vocês. Aproveitem mesmo essa promoção, tá bom? Porque a gente não vai conseguir fazer de novo. E se preparem porque a gente vai preparar logo mais aí para o próximo mês o concurso de flores realistas, gente. O ano passado a gente, por conta da MEGA, a gente não conseguiu fazer, mas esse ano eu quero muito fazer o concurso de flores realistas. Então aproveita, já compre os seus moldes para você participar do concurso, tá bom? Super beijo, fique com Deus e boas compras! Tchau, tchau, tchau!